Fala galera linda do canal Rodo Cassete, um canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar da premiação do Critics Choice Awards que aconteceu ontem e vamos saber quem foram os premiados em várias categorias e no nosso caso a gente vai falar sobre quem foram os premiados em quesito de cinema. A premiação também retrata séries, retrata talk shows, retrata stand-ups, mas no nosso caso a gente vai focar quem foram os campeões nas categorias relacionadas a cinema. Se você curte nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e bora saber quem foram os campeões das categorias de cinema do Critics Choice Awards 2021. Para a melhor trilha sonora tivemos Soul, a animação da Disney com Pixar venceu para a melhor trilha sonora e era realmente o favorito. Melhor canção, a direção de Regina King fez valer a estreia dela na direção no filme Uma Noite em Miami, lhe trouxe aí um resultado que é ganhar a melhor canção por a canção Speak Now que Leslie Aldon Jr. recebe ali o prêmio e ele está muito bem. Tem a cena que ele faz cantando essa música no filme, fazendo o papel do Jungkook e é maravilhosa, realmente muito merecido. Para a melhor filme de língua estrangeira, a torcida era grande por Another Round, que é um dos melhores filmes do ano, mas vence Minari, um filme norte-americano que é 50% falado em coreano e isso aí é um erro de algumas premiações. Para a melhor comédia tivemos a primeira surpresa da noite, o queridinho que era o Borá 2 não venceu e vence Palm Springs, uma comédia que fala sobre loop temporal, que é uma coisa que é bem falada no cinema e era uma comédia até legal, eu conferi e deu para dar boas risadas. Vale a pena ver o Palm Springs, melhor filme de comédia. Para quem achou que o Christopher Nolan ia passar batido esse ano, ele vence aí como melhor efeitos visuais pelo filme Tenet, então o filme Tenet vence melhores efeitos visuais e o Christopher Nolan acaba tendo no filme dele algum prêmio. Para melhor cabelo e maquiagem, a Voz Suprema do Blues, realmente merecido filmaço. E a Voz Suprema do Blues, já que ganhou melhor cabelo e maquiagem, também ganhou melhor figurino e realmente vale, figurino bem adaptado dos músicos ali da época, então vale muito a pena conferir. Melhor edição, aí acontece um empate, o Som do Silêncio vai fazendo um empate aí com o Sete de Chicago, dois grandes filmes e a edição do Som do Silêncio é maravilhosa, vale a pena conferir. Melhor Design de Produção é o único prêmio que o maior indicado da noite, Mank, vence. O filme de David Fincher leva apenas uma estatueta de melhor design de produção. Para melhor fotografia, deu o filme que realmente tinha que dar, porque a fotografia é incrível, Nomadland, de Chloe Zhao, venceu nessa categoria e era óbvio. E fazendo a rapa aí, Nomadland vence também, melhor roteiro adaptado, Chloe Zhao, isso aqui foi diferente do que foi no Globo de Ouro, que o melhor roteiro adaptado foi para o Sete de Chicago, dessa vez a Chloe Zhao vence também o melhor roteiro adaptado. E agora para quem se tornou fã de Bela Vingança, começamos agora com Bela Vingança, ganhando o seu primeiro prêmio da noite, que foi o prêmio de melhor roteiro original, Emerald Fennell, vence dessa vez, bem diferente do que tinha sido no Globo de Ouro. Espero que ela venha forte para o Oscar, porque Bela Vingança é realmente um filme fantástico. E Nomadland, de novo, Chloe Zhao vence como a melhor diretora, a diretora chinesa está arrasando, ela é uma diretora bem jovem e esses prêmios vão fazer diferença, porque ela vai ter um know-how para trabalhar bem em seus próximos filmes. Prêmio de melhor elenco vai para o filme de O Sete de Chicago, porque o elenco realmente é muito bom, tem o Michael Henley, tem o Michael Keaton, tem o Ed Redman e tem também o Sacha Barankowin, que é um dos caras desse ano. E aqui também tem outro prêmio diferente, que é o prêmio de melhor ator ou atriz jovem e Alan Kim, o garotinho de Minari, vence e já estreou vencendo, molequinho, tem estrela. Para melhor atriz coadjuvante, deu a lógica, Maria Bacalova de Borá 2, também estreando já vencendo, parabéns. E melhor ator coadjuvante, deu o mesmo que no Globo de Ouro, o queridinho, e eu também torci muito para ele, Daniel Kaluuya, por Judas e o Messias Negro, filme muito importante, contando a história do ativista e revolucionário Fred Hampton, líder do Partido de Espantera Negras, vale conferir demais. E agora as três melhores categorias, quando se diz respeito a cinema, as categorias mais importantes e melhor atriz, venceu quem eu queria, não, venceu o Globo, mas agora a justiça foi feita para Karen Mulligan por Bela Vingança, grande filme, e Karen Mulligan fez um discurso muito importante, onde ela estava já era de manhã, então já era o Dia Internacional das Mulheres, parabéns para todas as mulheres, e ela ofereceu essa vitória para todas as mulheres, Karen Mulligan vencer por um filme que fala sobre esse tema das mulheres no Dia Internacional da Mulher, é realmente sensacional. E para melhor ator, não tinha como ser diferente o prêmio póstumo a Chadwick Boseman pela voz suprema do blues, a mulher dele aparece lá para receber o prêmio novamente, dá aquele discurso do que ele faria, né, de como ele agradeceria, para quem ele agradeceria, e cara, era o ano do cara, o cara tinha feito destacamento blood, tinha feito a voz suprema do blues, tinha acabado de fazer no ano anterior Pantera Negra, e no auge a gente perde esse grande artista, fica aqui uma grande homenagem para Chadwick Boseman, um ator muito promissor que nos deixou cedo, mas com certeza está comemorando no céu e descansando em paz, valeu Chadwick. E para encerrar, o melhor filme foi para Nomadland da Chloe Zhao, é um filme que realmente esperávamos que ganharia nessa categoria, apesar de eu torcer por Bela Vingança, se Another Round também pudesse concorrer nessa categoria, torceria por Another Round, que também é um filme maravilhoso. Mas o filme Nomadland tem sua importância, é um filme bom, tem uma das minhas atrizes favoritas, que é a Frances McDormand, fazendo um papel incrível, e fala contra aí o sonho americano, e a falência do sonho americano, e isso é legal também retratar. Bom, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, e vamos acompanhar o restante da temporada de premiações, que está muito show, valeu!